É muito importante que todo governante e a população saiba diferenciar o que é opinião daquilo que é preconceito, porque opinião é você falar eu não gosto do rosa, eu não gosto de roxo, eu não gosto de cabelo vermelho, não usa, não pinte seu cabelo de vermelho, mas quando você emite uma opinião acerca de uma característica de uma pessoa do qual ela não tem controle, isso não é opinião, é preconceito. É preconceito. Você não pode achar que isso é opinião. Isso é crime. Ah, eu não gosto de gay, eu não tenho controle sobre isso, isso é um crime. Isso é crime. Então, eu não gosto de preto, a pessoa quer que a pessoa faça o quê? Lixa a pele pra ficar branco, pra te agradar? Isso é racismo, isso é crime. Então, assim, você emitir opinião a respeito de uma coisa, uma característica de uma pessoa, isso é um crime. E as pessoas precisam entender isso. E quantas pessoas se matam por conta disso, porque não suportam essa carga que você suportou e que você conseguiu com muita dificuldade, sem certeza? Em julho, eu fui num cemitério enterrar um amigo de 29 anos. Porque se matou? Porque ele suportou preconceito. Se matou, 29 aninhos. Morreu por suicídio. Tava com depressão, pais militares, não aceitava de jeito nenhum. E ele me procurou e eu comecei a conversar com ele. Eu não sou psicóloga, veja bem, eu sou jornalista. Eu sou formada em, pós-graduada em política. Então, mas mesmo assim, eu faço muitas vezes na minha rede social papel de psicóloga. Claro, lógico. E eu fico, olha, não, calma, as coisas melhoram, dá um tempo e tal, não sei o que. As coisas não melhoravam pra ele, porque a família cobrando e não aceitando e tal. Ele se matou. E eu fui enterrá-lo. E o pai ainda ria de gargalhadas na hora do enterro. O quê? Eu vi essa cena. Em julho, agora. É recente. E depois dizem que a homofobia não mata, né?